O DJ que te pega de novo Te mazeta, te pega bolado Mas pra gente te pega gostoso Calma, bebê Senta com a tropa do DJ 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 Tu sabe aquela novinha ali? Tem um segredo, eu já sei No final do baile foi embora com o DJ No final do baile foi com a tropa do DJ No final do baile foi com a tropa do DJ Já falei, vou repetir O DJ que faz gostoso Essa é a tropa do DJ É nóis que te pega gostoso Calma, bebê Senta com a tropa do DJ Calma, bebê Senta com a tropa do DJ É nóis de novo Aí, beida pra ela Se envolveu com a tropa do DJ O DJ que te pega de novo Te mazeta, te pega bolado É nóis que te pega gostoso Se envolveu com a tropa do DJ O DJ que te pega de novo É nóis que te pega gostoso É nóis que te pega gostoso Foi com a tropa do DJ No final do baile foi com a tropa do DJ Já falei, vou repetir O DJ que faz gostoso Essa é a tropa do DJ É nóis que te pega gostoso Tá uma, bebê Senta com a tropa do DJ Senta com a tropa do DJ